Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra. Invoca-se o memorando para este reforço previsto na proposta de lei do recurso a mecanismos extrajudiciais para ações de partilhas de imóveis herdados. E se chama-lhe a proposta de lei um sistema mitigado. Nós não percebemos bem sequer o sentido deste palavrão. Mitigado significa mais brando, mais suave. Bom, mais suave é certamente com a Constituição, uma vez que a ignora em matérias bastante sensíveis. E o nosso entendimento é que há aqui um conjunto de intenções irrecusáveis e generosas. Portanto, a intenção da proposta de lei é com certeza tirar fardos reconhecidos aos tribunais e é garantir maior celeridade porque não podem as pessoas ficar anos e anos intermináveis à espera de bens que são seus, legitimamente, e que os processos são tão sinistros que muitas vezes as pessoas chegam a se sentir culpadas pela situação em que incorrem. Agora, assim, se as intenções são boas, as soluções são péssimas, Sra. Ministra. E acho que aqui já foi invocado o argumento determinante. A Sra. Ministra da Justiça que não deixará, como bem sabe, pedra sobre pedra no que respeita a todo o sistema da Justiça. Parece-nos neste contexto que fez uma opção, uma opção relativamente a uma das partes envolvidas em todo este processo. E não nos parece que seja evidentemente razoável que o Governo tome opções legislativas tão claras. Ora, o problema principal foi aqui anotado. Ou seja, há o caminho aberto para uma privatização tendencial da Justiça, que é o quadro de fundo. São retiradas competências constitucionalmente reservadas aos juízes. Portanto, o juiz, de facto, deve ter o controle geral do processo. Deixa de ouvir testemunhas, deixa de apreciar provas, deixa de julgar. Os notários vão, efetivamente, assumir todas as competências na resolução de conflitos. E, como se isto não bastasse, há um outro aspecto, que é a escolha do notário por medida. Portanto, o notário do município, com os critérios que põe em causa, quer a independência, quer a imparcialidade. Portanto, é a possibilidade de um notário por medida e por conta. E todos estes aspectos nos parecem, de facto, não só comprometer os preceitos constitucionais no que as competências do juízo diz respeito, quanto atribuir aos notários competências que não são exatamente a sua esfera. Mas, evidentemente, se o Governo tiver disponibilidade para alterar, de uma ponta à outra, o paradigma da proposta que nos apresenta, nós, em certa especialidade, logo veremos o que é que podemos fazer para melhorar esta iniciativa.